Olá, muito boa noite. Sou o repórter Luiz Paulo, nosso equipe do Portal S.E.C. Se encontra nesse exato momento na Rua Mineiros, no bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho, onde um jovem de aproximadamente 21 anos foi executado com aproximadamente 6 tiros na região do corpo. A polícia militar se encontra aqui no local, você confere nas imagens. Olha só, a polícia militar está isolando aqui a área do crime. Um jovem ainda não identificado, foi perseguido por um outro homem e executado aqui nesse ponto. Uma área de terreno baldio. Olha só a bicicleta. O jovem que estava nessa bicicleta aqui, se encontra no chão caída, ele foi perseguido por um outro homem e afetou vários disparos na região do seu corpo. E em seguida ele correu aqui para dentro desse terreno baldio. E aqui ele acabou vindo em óbito ali no chão. A polícia militar se encontra aqui fazendo a prevenção desse local do crime, isolando a área do crime. O SAMU foi acionado para comparecer ao local. O policial está ali dentro, averiguando lá a cena do crime. O jovem que foi morto com aproximadamente 6 tiros na região do corpo. A polícia militar ainda fez um patrulhamento aqui na região, mas não encontrou, executou o suspeito de executar esse homem. Um homem de aproximadamente 21 anos. Foi executado na noite de segunda-feira no bairro Jardim Santana, na leste de Porto Velho, Rua Mineiros. Após o trabalho da delegacia de crimes contra a vida da Politec, a vida foi identificada como sendo o Eduardo. Agora o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal, com imagem do repórter Luiz Paulo, para o site, para o portal SGC. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti